Faltou a gente conferir como fica o tempo no fim de semana, não é mesmo? Já te adianto que tem chance de temporais. E esses temporais podem ser registrados em todas as regiões do nosso estado, principalmente a partir da tarde. Pode ter chuva de moderada a forte, raios, rajadas de vento acima de 60 km por hora e também queda de granizo, mas o sol também aparece entre muitas nuvens ao longo do dia. A gente vai mostrar para você agora no mapa, porque as temperaturas ficam bastante elevadas ao longo do dia em diferentes regiões. Destaque para o oeste do estado, onde pode chegar a 30 graus a máxima nesse sábado. Também faz 31 no vale, podendo chegar a 33 de máxima no litoral norte. A condição é bastante parecida em todo o litoral. Na Grande Florianópolis e no sul, a máxima pode chegar a 32 graus nesse sábado. No domingo, em Florianópolis, máxima também de 32 graus. Vai esquentar bastante e também trazer aquela sensação de ar abafado. Joinville pode fazer 35 e destaque também para Criciúma no sul, que pode fazer 33 graus no domingo. Então, vamos lá.